É uma nota de 50, que é verdadeira. Tem alguém que quer essa nota? Nossa, gente, eu vou dar ela para eles, tá certo? Eu vou dar ela. Tá, aqui, 50 reais. Verdadeira, eu vou dar ela. Combinado? Quem que levantou a mão aqui a nota? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, sei bastante. O lá também é. Só 50 reais. O lá também é. Interessante, olha. Alguém está aqui, ela? Uh-huh? Quem é? Tem certeza? Alguém está aqui? Quero. Que interessante. Quero, né? André, não querendo? Cara, não tem nem aqui, vai. Tem certeza? Não, né? Não quer? Não, não. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Não vi que ele morre. Tem nem cheiro de quê? É, mano. Tem que passar a mão aqui. Não, não, não. Alguém está aqui? Todo mundo Duvido de estar lá no meio Alguém está aqui? Não? Alguém está aqui? Lá tem Já que ele está filmando Toda vez ele levanta a mão Eu não sei quem levantou a mão primeiro Para dar essa nota Sabe por que você esquece a nota? Porque apesar de amassada Cortada no meio Ela ainda vale 50 Ela vale 50 É aprovada Obrigado Dão um jeito dela Tira ela 50 E só mais amassadinha Fica mais fácil Fica mais fácil Sabe por que você quer que vocês conhecem o baropelo Mesmo ela estão amassadinha? Mesmo ela está amassadinha Coladinha Rasgadinha Que beleza Que beleza não Interessante Como é que são essas meninas? O líder de cá Sabe por que você quer que ela não quis a valinha? Porque ela já sabe o valor da nota Talvez você está amassada Talvez você se sinta Igual a uma tia de 50 Amassadinha hoje Talvez você esteja amassado E arrebentado do meio Mesmo sendo uma criança pequenininha Sabe dar valor Sabe dar valor A uma nota de 50 Para Deus você vale muito mais do que isso Talvez ninguém tenha valor na sua vida Você ache que está tudo acabado Teu marido já não tem mais jeito Pastor Meu marido está amassadinho Arrebentado Cortado no meio Mas ainda vale Deus valoriza ele Da mesma forma Amassado e acortado ao meio Ele ainda vale o que vale Mas pastor está amassadadinho Então mas ainda vale Há um sangue derramado por mim e por ti Eu sempre digo que para Deus Não tem caso perdido Não importa a tua situação Física ou espírita Mas eu me sinto amassadinho Eu acho que não tem mais jeito Ninguém me quer Deus te ama Deus te quer Amassetado 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 Pisado Cortado E para Deus você ainda tem valor Então tem valor na sua vida Valoriza a sua vida Sabe por que eu peguei duas falas E apresentei para a menininha? Porque naquela idade Quantos anos? Amassetado Três anos Ela aprendeu Ela conhece o valor Ela reanudou um pouquinho Mas pegou a nota Só quem não valoriza você Que dá balinha em troca de você Não aceite balinha Você tem um valor especial para Deus Se tem alguém te dando balinha Não aceite Fala não Eu posso valer muito mais do que isso Vamos pela queda de pé Quero que valorize o que você dê Você, eu, nós Somos preciosos para Deus Ainda que esteja marrotado Pisado, cortado Deus sabe como é que faz para consertar Tem um dolex Cola Continua valendo 50 E eu tenho certeza que Você não vale 50 não Você vale muito mais do mundo inteiro Somos preciosos para Deus Daí o cuidado de Deus para conosco Daí o cuidado de Deus para com a nossa vida Moço, moço Você vale muito mais do que você pensa Meu irmão, meu irmão Você que está em casa Você tem um valor E é o clave Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu se interesso por você Oh, aleluia Você é um sempre Você é um sempre Tão importante 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 O Adão e o amor se arremém. Eu venho falar, o Adão e o amor se arremém. O que é? O que é que está em você? Os Espíritos tanto se morrem em você. O Adão e o Amor se arremém. O que é que está em você? 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 E utilizando te molhar você. O que é que está em você? Você tem o valor, o pernilho Santo se mora em você Você tem o valor, o pernilho Santo se mora em você É o meu favor, é o meu favor, é o meu favor Amém. 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 Aleluia. 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 Senhor, quantas pessoas desta noite se sentem maceradas, machucadas? Quantas estão, Senhor querido, maceradas por dentro da ala do Espírito. Outros estão, Senhor, que tem o sentido Em seu corpo físico Sendo massacrado A Deus do nosso lado Mas, Senhor, nós temos um valor Diante da Ti Que está exatamente valorizando Os seus filhos e filhas Não é verdade É verdade Terminamos o trabalho E nós temos o valor Todos os galerios A esta esposa A esta esposa Esta mãe, este pai Que está sofrer do meu Senhor É nesta noite Que mostra que Tu nos valoriza E que temos um valor Diante de Ti, Senhor Que nos veja através do sangue De Jesus Cristo Que nos veja o sangue de Jesus Cristo E que nesta noite A alegria, a paz A graça Continua inundando os nossos corações Continua inundando as nossas vidas Inundando o nosso interior Que todos nós possamos dar Daqui nesta noite É gozijantes da Tua presença É gozijantes Para o poder do Santo Nome Porque Tu és maravilhoso Tu és tremendo Tu és maravilhoso Meu Senhor E é Tu, Jesus É Tu mesmo, Senhor Que nos faz tão felizes E nós Te glorificamos E nós Te exaltamos Pela Tua fidelidade Tua fidelidade É grande Tua fidelidade Incomparável é E é Deus Bendito Deus Grande é Tua fidelidade Tua fidelidade é grande Tua fidelidade contável é Ninguém é como Tu Bendito Deus Grande é Tua fidelidade Você pode ter passado Estar passando num vaso tremendo Mas a fidelidade de Deus é grande Ele se põe em Tua mão Ele está te sustentando Cada passo Ele está te sustentando Ele está te guiando E está te fortalecendo Quando a vida vem na Tua alma Amém? Jesus me faz tão feliz Aleluia Jesus me faz tão feliz Jesus me faz tão feliz Jesus me faz tão feliz Meu coração se alegra em Ti Jesus me faz tão feliz Jesus me faz tão feliz Jesus me faz tão feliz Meu coração se alegra em Ti Aleluia! 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 Jesus me faz tão feliz Jesus me faz tão feliz Aleluia! Aleluia Aleluia Jesus me faz tão feliz Aleluia 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 Jesus me faz tão feliz Aleluia Levanta as suas mãos assim O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor passa a responder o seu rosto sobre ti E tem misericórdia em ti O Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dá paz Quando o povo de Deus diga a nossa voz Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto